Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim Para Quem Gosta, Arruda. Você conhece? Claro que sim, mas hoje eu trago nesse vídeo tudo sobre o Arruda, para que usar, por que usar, da parte espiritual que ela traz para a nossa vida e muito mais. Você que está chegando agora, se inscreva no canal. Você que já nos acompanha, minha inteira gratidão. Assuntos relevantes, um conteúdo prático, sempre mostro a planta, identificação de plantas, palavras fáceis de entender o conteúdo. É aqui no Jardim Para Quem Gosta. Então, para vocês que estavam esperando esse vídeo do Arruda, vamos lá sem demora. Bom, o Arruda, ele é cultivado em todo o mundo pelas suas propriedades ornamentais e medicinais. A sua fluorescência formam uns cachos amarelos, que no jardim fica muito lindo. É uma planta conhecida pelo seu aroma forte. Ele é um cheiro marcante e muito agradável. Vou mostrar o Arruda agora. Bom, o Arruda, ele tem propriedades medicinais anti-inflamatória, vermífuga e analgésica, que ajuda no tratamento também de varizes. O Arruda, ele pode ser usado, em alguns casos, para regular a menstruação. Mas, assim, cuidados. Embora ele apresente todos esses benefícios, é uma planta tóxica, devendo sempre ser usado com cautela. Por se tratar de uma planta tóxica e tem que saber fazer o seu consumo, eu não indico essa planta, assim como outras, para uso interno. Como o guiné, a citronela, a mirra e muitos outros, assim, plantas aromáticas, tá? Para uso interno fitoterápico. Para uso externo, usar com cautela e saber a dosagem, principalmente para as varizes. Porque ela pode dar irritação também por se tratar de uma planta tóxica. Eu, no meu ver, eu acho que tem muitas plantas medicinais e mais seguras com essas propriedades, que essa planta aqui nos traz. Agora, quanto à parte espiritual. Gente, vou falar um pouquinho da parte espiritual que essa planta aqui nos proporciona. O Arruda, ele é conhecido praticamente por um termômetro de energias dos ambientes. foi muito e é muito utilizada para benzimentos e cerimônias religiosas, pelo poder positivo que o Arruda nos traz. Erva poderosa de proteção das energias negativas, mal olhado, inveja. Ela promove ao ambiente uma atmosfera de proteção. Gente, ter essa plantinha aqui no nosso jardim, na nossa casa, no nosso quintal, é muito importante. Eu acredito no poder das ervas medicinais. E essa daqui é uma que sempre está aqui me acompanhando no meu jardim. Bom, o Arruda é tudo de bom. Tenha ele no seu jardim, na sua entrada, na sua área. Em qualquer canto que você puder ter um pezinho de Arruda. Gente, é uma proteção maravilhosa. Bom, espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo curtinho, mas de muito valor. Para quem não conhecia o Arruda, das suas propriedades maravilhosas, como eu disse, é uma planta tóxica, tem que ser usada com muita cautela. E até o próximo vídeo.